Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Frag News e hoje temos uma notícia que até já era conhecida, mas que ainda não estava confirmada oficialmente, Brolin é o novo reforço da NIP. Se bem se recordam, tinha sido falado que a NIP havia feito uma oferta de 600 mil euros para este jogador, mas a Fnatic, segundo o reporte, se pediu 750 mil pelos jovens de 19 anos. Esta terça-feira não se ficou a saber o valor concreto, nem tão pouco o nome que Brolin irá substituir no alinhamento principal da NIP. Apesar disso no Twitter, Crimes referiu que vai ser interessante ver Brolin no lugar de Polopski, mas mais uma vez é importante não esquecer que não há qualquer confirmação oficial nesse sentido. A HLTV, por exemplo, diz que Fousey pode ser o nome a ser retirado, mas isso significa a falta de ópera no elenco. O CEO disse, entretanto, que ninguém vai para o banco e que está contente por ver as coisas a ganharem forma, mas é difícil acreditar que esta equipa jogue, por exemplo, o RMR com seis jogadores. No comunicado é possível ler que aquele que pode ser considerado o melhor jogador sueco já está a trabalhar para que entre no sistema da NIP para esta entrar com toda a força no RMR europeu marcado para abril. De recordar, os ninjas também passaram aos playoffs da ESL para o League, mas o roster para esse evento está fechado, ou seja, não vai haver Brolin. Jonas Gundersen, CEO do clube, disse que a NIP está atrás de Brolin há alguns anos e até diz que qualquer equipa séria o está. Para mim, diz ainda, nunca foi uma questão de entrar ou não, mas sim de quando é que isso iria acontecer. Já Brolin, também no anúncio oficial, disse Estou aceitado por dar o próximo passo na minha carreira com a NIP. Já conheço alguns dos jogadores há muito tempo e penso que, mesmo que, chegou a hora de levantar alguns troféus com eles. Nesse sentido, Brolin fala particularmente de ambos com quem jogou em equipas como Godsend e Red Reserve. E reparem, segundo um dos patrões da Fnatic, há algum tempo, no recente episódio de HLTV Confirmed, Carna disse que Brolin nunca gostou da ideia de um line-up internacional, o que pode ter ajudado a tomar esta decisão. E sim, Brolin é tido como um dos melhores jogadores do mundo. Apesar de não ter surgido no top 20 de 2021, esse rifle de 19 anos assinou o seu primeiro contrato profissional, com apenas 15 anos na altura, pela GodSend. O jogador começou por chamar a atenção no reality show Gamers, mas, rapidamente, gostou de ser uma força a ter em conta no cenário sueco. Com a Fnatic, por exemplo, venceu uma Dream Mac Masters e a 11ª ESL Pro League, na qual foi considerado MVP. No Twitter, Brolin agradeceu à Fnatic por tudo o que fez por si durante estes anos. Tudo o que eu queria quando comecei a jogar foi ter a oportunidade de jogar pela Fnatic. Obrigado por me terem dado essa oportunidade, apesar da minha idade na altura. E sim, Brolin assinou o contrato com a Fnatic com apenas 16 anos. Claro que temos visto outros exemplos assim, como é o caso de Monas e Najitsu, mas, de facto, Brolin foi um dos primeiros jovens, mesmo jovens, a assinar um contrato tão grande quanto este. Também será importante dizer que esta contratação de Brolin, que terá a duração de 3 anos, será provavelmente a tentativa de Anip, contrariar aos problemas que tem tido no elenco. Afinal, ainda o ex-divais está de baixa médica e o clube tem rodado ao longo dos tempos entre jogadores da academia como ZTR ou Fouse. E apesar disso, parece que temos agora uma Nip completa e mal esperamos por vê-la a jogar. Entretanto, ficamos a saber que Sanfis está de regresso ao CSGO. Este conhecido nome canadiense já não tinha um projeto desde junho de 2021, quando saiu da SKDC. Agora, Sanfis irá atuar como treinador da Gaming Gladiators, uma equipa norte-americana que, dentro do seu elenco, tem o reconhecido Sainik. Jogou, por exemplo, pela Party Astronauts. Para além desta, há também um trio da Choco Czech, como é o caso de George Snortz. E, claro, certamente a experiência de Sanfis ajudará esta equipa de ESL Challenger League a melhorar, porque, afinal, estamos a falar de um nome que não só participou no primeiro Major, como também representou emblemas tão conhecidos como o Complexity ou Cloud9. A HLTV, Sanfis afirmou que não sabia bem o caminho que deveria tomar, uma vez que, pouco tempo depois de sair da Envy, foi diagnosticado com uma doença de visão que prejudica, claro, a sua aptidão para jogar. Mas o foco está no lado de treinador e Sanfis diz que quer melhorias lentas, mas firmes. Quando jogamos com os jogadores mais novos e menos experientes, temos de ser realistas e não esperar de ser a melhor equipa do mundo em apenas um mês. O canadiense toca ainda no exemplo da Gambit Youngsters, que se tornou a equipa principal desse clube e, claro, numa das melhores do mundo. E, portanto, vamos estar aqui para ver o que é que esta equipa será capaz de fazer. No próximo dia 25 de Março, ou seja, já na sexta-feira, entre as duas e as nove da noite, a portuguesa Support Gaming Equality vai organizar um showmatch solidário para ajudar a Ucrânia. Todos os fundos desse showmatch serão doados à campanha Emergência Ucrânia, da Unicef, e este dia vai contar com inúmeras personalidades do CS português e não só. Jogadores como o Sark, Cunha ou D7 vão estar por lá, bem como streamers como o Gabi Tavares, Miss Mushrooms ou Moraes. A alfrague líder, a CEO, Carolina Corrêa, disse que ninguém deve ignorar o que está a acontecer do outro lado do mundo. Temos intenções de criar mais iniciativas como esta, com o objetivo de ajudar as pessoas que realmente precisam. Nunca ficaremos indiferentes a nenhuma situação e, neste momento, toda ajuda é importante e bem-vinda. Por isso, não se esqueçam, tudo acontece esta sexta-feira, entre as duas e as 21. Para não falarmos só sobre CS, uma excelente notícia sobre Apex Legends. A organização portuguesa Secomporta IAD, DEC e companhia, foi convidada para o split de Apex Legends Global Series Pro League, aqui na região EMEA. Esta notícia significa que agora, para além da Ascend de Caxxer e companhia, e da kit, quanto a Com e Arca, temos agora mais dois portugueses a competir, Nul e Vilsham, dupla que é acompanhada pelo norueguês Roth nesta equipa. A primeira fase desta competição tem 125 mil dólares em oferta, e acontece entre 23 e 28 de março. Secomporta IAD está no grupo A, ao lado de Ascend, Navi, GMT e muitas outras, enquanto a Kik se encontra no grupo D, ao lado de Vexed, 69 IQ, Invictus Gaming, entre outros. E claro, daqui vamos conhecer 10 equipas que irão rumar ao Mundial de 1 milhão de dólares. Chegamos ao fim de mais um Frag News, obrigado por estarem desse lado, mas há muito mais para lerem em fragleader.pt. Já nós, vemos-nos no próximo episódio.